Fala aí galera, estamos aqui com mais um jogo aí do Games with Gold, né, se vale ou não apela o Games with Gold pelos jogos liberados. O terceiro jogo do mês é o Star Wars The Complete Saga do Xbox 360, com retrocompatibilidade do Xbox One, que é o meu caso, eu tô aqui na retrocompatibilidade. Pra mim, os jogos LEGO não me atraem, nunca me atraiu, sinceramente eu não compraria, né, mas tô fazendo aqui o vídeo, vou fazer uma análise pra vocês, se é um jogo que vale a pena ou não, tá. O analógico R3, né, ele só funciona a câmera dessa forma, o outro anda, você pode andar pelos botões também, parece que a força é tipo, movimentos padrões apenas, tá. O X bate, que é bem legal, porque agora é o mesmo cenário. Oh, legal, voar o seu pulo, voar e bater. Deixa eu ver se tem como acertar os bonequinhos. Ivaldo. Parantei. Parantei. Ganou. Uh, helicopterou-se. Vê chorar Bem, para quem gosta do LEGO, talvez não é o Essa daregistragem pública. Façaving física. Pra que a gente fizer um gado dela. Da um jogo legalzinho aí para os seus filhos tocarem, jogarem, né? A gente saia tocando ali para ele tocar, né? Para os seus filhos jogarem, dá uma quebra na violência, né? O fato de não ter sangue e tal, esse é apenas a espécie do LEGO. O problema com os comandos, eles são bem travados, meio duros. Ah, troquei de personagem. Ah, legal. Vamos trocar. Meio travado, meio duro, os botões de cima. Não fazem nada. Apertar o analógico também não faz nada. O único menu que tem esse visual é normal. Vamos ver aqui. Mas a gráfica é legal. Para quem tem criança em casa, é legal. Para quem gosta muito de stories, talvez goste. O mesmo adulto, eu conheço alguns que curtem os games LEGO. Não é o meu caso. Não me atrai. Bonito. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Não vale nada. Eu praticamente não compraria. Então... Para mim, esse game não valeria o game. Não tem como cortar o vídeo. Não tem como cortar o vídeo. Mas... Em compensação... Eu achei que eu já tinha feito um jogo. Não gostei tanto assim. É um jogo bom. Que vale o vídeo no multilode. E... Ah, tenho que cobrar tudo. Acho que tudo que tem feito por feito ali, acho que dá para vir. Ah... E a porrada. Ahn... Então... Não estou gostando muito. Não estou gostando de confinação. Pagar a level load por ele. Como também com pessoa pelugiada. Ahn... Um outro joguinho de tanta forma. Que foi lançado de primeiro junto com... O Nexar de 2, né? Ahn... Ahn... Se eu puder comentar aí. Que eu estou deixando o canal. Um quadrado. Na... Da sua opinião. Compartilhar com seus amigos. Ahn... Se eu puder com o whatsapp. E... Se é de grande ajuda. Não curtir aí também. Ahn... E eu puder também contribuir. Qualquer valor. Tá aí embaixo. Tem um link para doação. Ahn... Tem um link para doação. Também... Quando eu tirar 500 pessoas inscritas no canal. Eu vou sortear um... Um cartão. Meus 3 dígitos aí. Com... Um valor de 50 reais. Mas... Chegando a mil inscritos no canal. Vou... Vou sortear... Um cartão de... Dois cartões de 50 reais. Aí pra lá. E vou tragar dessa. Toda a gente terá sido de novo. Pra cada vez. As vezes você pega um... Você pega uns jogos legais aí. Umas... Promoções legais. Você vai pegar isso aí. Você compra um jogo top aí. Uma... Uma promoção legal. Até... Dá pra estender isso lá. Um gold por uns dois meses lá. Ah... Se você segurar o quadrado. Você consegue. Como que fala. Se eu segurar o quadrado. Você consegue. Como é que fala? Como é que fala? Não. Defender os tirinhos. Vem galera. Na verdade. É... eu achei meio duro o combate também, mas eu não gosto muito de falar, acho que é muito difícil, não são muito fábricas. A gente tem que jogar umas brigaduras também com a migueirinha, os comandos, os comandos de combate. Não, 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 não. O que é isso, galera? Eu estou ficando por aqui. Faço a game play, espero que vocês mostram isso. Ajuda a gente compartilhando e se espremer no meu canal. Olha aí, galera. E daqui a pouco com a análise do... Tomb Raider, Lara Croft e Templo de Osiris.